Estou sozinho Se você é do meu lado, sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desadinho Estou sendo sincero Estou apaixonado Na soma de três corações todos são enganados Não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus passos, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Eu sou frutado Amigos me aconselham que eu procure outro amor e siga em frente Eu sempre tenho que esperar, paciente Não permito outro, eu tô canente Renuncia a esse amor Só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E por um braço ser amado Aí é só nós dois Eu semprePER POR Evo 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 Obrigado.